Música 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 Eeeeeee... Cura se brrrr real até a morte Nunca has tirado uma bala e menos vai estirar um veinte Por eso no vai com deleite Fica dando um si maluco mas no dá nem 20 Eeeeeee... Muito barulho e mais amortaria Aê família, diante quem conheceu Pra quem terminou Barulho para as rimas da nada Do Porto Noto Meu Deus do céu Barulho para as rimas da nada Do Porto Noto Calma aí, nada tá pra Joga a energia de vocês, rapaziada Joga, joga, joga Aqui é a batalha do lago, tá ligado Isso aqui é o que nós vive, mano Então a energia de vocês é o que torna Essa roda cultural de hoje, de domingo Que estamos aqui hoje, firmeza Então vamos lá Muito barulho para as rimas do CL Noto Jurados, três, dois, um Jurados, vocês concordam? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Agora a família Chega mais perto Quero ver, vem, vem, vem Chega mais Quero ver a pressão dos MCs, mano Quero ver aquele calor Que não estava antes aqui Manozeu Solta pra nós Aquele beat E aí, 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 sim Batalha do lago Batalha do lago Quem me sentir não rimar, vem Vai por a ponta Batalha do lago Batalha do lago Quem me sentir não rimar, vem Vai por a ponta É por isso aqui que venho a curtir o meu prazer Dançando o bom de Big Hopi ao amanhecer Por isso aqui eu sempre venho com prazer Vai ser minha primeira batalha com a mulher Por isso aqui eu sempre venho com a energia da minha mãe Para encontrar aquela semente que eu quero plantar Para ver se ela vou e já depois crescer Aqui com o meu Big Hopi sempre vou florecer Mas aqui estamos andando Não sei quanto é Se era um quatro Ou se era um seis Mas ainda eu digo que eram quatro Por isso aqui sempre vou dar um espaço Passo e você que eu defendo Vontura No ano eu vou ligar Se não tá com uma pistola na cintura Mas aqui eu vou dizer Que todos estão torcendo por mim e por você Mas aí vem a decência Rede a resistência Tô aqui dentro do fundo da minha lente Que você não sente Rima indecente Eu tô rimado no pinte do piscente No pinte do piscente Mas isso não é da nessa Não tenho uma pistola na cintura Tenho na cabeça Por isso aqui nasceu meu pistola Que a gente salta Que ponte por essa luz Vai, 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 vai Mano, é desse jeito É cabrinho, pô, pô, pô E tudo aqui quase igual a tu Vai entrando na tua mente Flando tipo uma bala do cão Você vai procurar A caralho e o dedo Mas não vai ter nada pra tu Fazer zoom, zoom, zoom Não tem nada pra tu Mas o zoom, zoom, zoom Tá vibrando o selo Por que me tão ligando Tá me ligando, minha amiga Por que tá me tirando A voz dele amada Para que tu não me ouvintes Mano, falo espanhol Aqui no teu rito E tu é rap Certa dele, brasileiro Por onde eu for Eu vou tocar É por inteiro O povo inteiro Por isso aqui Me fala disso Não é nada de imbecil Por isso aqui É o respeito Pra mostrar o que eu te aleço Ah, sou de aleço Eu entendo Brasileiro, espanhol Falei que eu vou cumprindo Mas aqui Eu não me entendo Mano, pode crer Tô chegando É no veneno Barulho pra votar Caralho, tá lindo demais Tá lindo demais Aê, de arte quem começou Pra quem terminou Barulho para as imas Do Noto Barulho para as imas Da Nanda É pra confirmar Só pra confirmar Noto Nanda Nanda pela plateia Jurados Três, dois, um Nanda primeiro Rádio Tropa A Rádio Tá gerando resíduo, tá gerando resíduo Levanta a mão pro ato porque eu fico é divertido Tá gerando resíduo, tá gerando resíduo Levanta a mão pro ato porque eu fico é divertido É, chegou a minha vez de te atacar Mas aí, antes que isso daqui me dê um parque Tô chegando com uma fé, como no filme Não sei se tu viu, de Let's Park É, a antiguidade, pode que os manos sempre falam Mano é da lentiga, vai ver, mas é que eu fico realmente que importa Uma caminhada forte e sólida, forte e sólida Mas isso aqui, não me ente vida, não me erra Você falou de jurar se parte, por isso você pode me encontrar debaixo da terra Porque morri infinitos anos antes, mas ainda assim eu tô aqui parado bem distante Sempre venho com meu lugar e minha voz pra demonstrar você pra antes Nem vou precisar de faca ou de serra Ele mesmo que diz que tá embaixo da terra Eu vou fazer o que? Se você conversou Que aqui você é apenas mais um perdedor Não é um perdedor Por isso aqui eu tenho minha vontade em convidar Você não vai me tirar que venho baixo do chão Sou formiga, fique cuidando com tua ética Vem, pode crer, chama a formiga, chama tua família Que isso daqui vai te mostrar que é puro flow, sintonia Eu chamo minha família, chamo minha família Mas cheguei a minha mãe porque ela é a rainha Por isso a gente sempre sente Sempre ativo pra colocar a semente Sementes estão bem crescidas Tô rimando com o rap e transformando fitas Essa aqui sim que é minha família Os mano, as vinha, os cria, as cria, os cria, as cria Ali no lago, aqui já vem o tempo inquietado Porque eu tenho muita artírica Por isso aqui com palavra vou dançar Dance com suas palavras Dance com ela a sua pauta Por aí eu tô filando o rambo Aqui na fronteira eu danço o samba e o tambo Samba de otago Por isso aqui no S não combino Você me tá olhando porque passou sozinho Você é o Rotonia e eu tô ali Sempre no meu cantinho Muito barulho mas é bota Caraca, caraca, caraca Ae Giort quem começou Quero testar de geral agora Giort quem começou Pra quem terminou Muito barulho para as imas danada Muito barulho para as imas do Nocturne Nocturne Nanda Nocturne Nanda pela plateia Jurados Três, dois, um Nanda Próxima fase